A Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos da França, desligou sua iluminação neste sábado durante a Hora do Planeta, para mobilizar contra a mudança climática e para a importância da proteção do meio ambiente. O símbolo parisiense apagou sua iluminação, visível de quase todos os pontos da cidade, diante de dezenas de pessoas presentes na Praça do Trocadeiro.